Oi gente, depois de muito tempo eu decidi fazer um vlog. Olha o jogo. Várias coisas pra fazer nos próximos dias. Hoje é aniversário do meu pai, então eu decidi filmar, porque é assim. Cebolinho, cebolinho. 30, 40, 50. Agora corta no meio, velho. 10, 20, 30, 40, 50 e 5. 6. 6. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, a festa com você. Bernardinho, o que você vai fazer hoje? Cortar o cabelão. Não, fala alto. Cortar o cabelo. O que você vai fazer com o cabelo? Blindado. Não. Mas é assim. Não, mas o que você vai fazer com o seu, esse cabelão aí? Ah, vou doar. Você vai doar o cabelo? Sim. Que coisa mais linda de mamãe. Muito bem. O último dia do B, indo pra escola de cabelão. Eu vou encontrar a Milena daqui a pouco, que a gente tem que fazer umas coisas, comprar uns trequinhos pras crias e a gente vai se encontrar já já. E o look é esse aqui hoje. Ignorem a bagunça lá atrás, mas tá muito calor aqui em Santo André. Então, o máximo que deu pra fazer foi isso aqui. É uma cafeteria aqui em Santo André, que por acaso o meu vlog da Milena vai ficar igual. Simultâneos. 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 Duas perspectivas. Meu Deus do céu. Filho de castas, filho de castas. Filho, que engraçado. Não parece você. Tá parecendo um big glider. Simultâneos. É? Não tá parecendo que o Bernardinho. Cadê o B? Não, não veio, B. Ai, saque o cabelo. É. Olha lá, ó. Nossa, que pesado, Bernardo. Isso daqui tá uns mil reais. E aí, gente? Ó. Ah, que dó. Ó, ó. Uma chinchila. Uma chinchila, Bernardo. Muito bom. Que engraçado. Ó, vou colocar aqui agora. E aí, você gostou? Nossa, ele desceu do carro, né? Ó, você. Ah, que fofinho. Ó, escalar. Gente, tô aqui com a Mari. Oi, gente. Meu modelo maravilhosa de hoje. Que a gente tá fotografando e... Olha os papos, né? Exatamente. Uma hora as reflexões e tudo mais. Exatamente. Tá sempre bem legal. Ai, que bom. Fico feliz. Na hora que essas fotos saírem, eu sei que elas vão sair tipo com textões e legendas fotos lindas. É verdade. Eu sou a pessoa do textão, gente. Mas vai ser bem bom. Ai, é isso. Eu tô fotografando aqui. Então, depois lá no Insta vai ter todas as fotos. E no perfil da Mari também, né? Com certeza. Assim espera. Com certeza. Cheguei agora em casa, eu vou começar a editar as fotos. E daqui a pouquinho eu já tento buscar o B, então não vai dar pra fazer muita coisa, mas eu já vou adiantando. Seja. Você quer fazer os três? Sim. Não, os três não. Só dois, porque eu já tenho natação. Então, mas você falou três. Você falou capoeira, taekwondo e fio de sal. É que tá. Eu tô entre esses. Ah, entendi. Foi quando eu entrei na escola, né? Ah, você devia ter uns cinco anos, vai. Mas, mesmo assim, você tava muito pequenininho. Mas, eu não sei, porque eu não curto no futebol também. Ah, às vezes você não curta porque você não sabe. você nunca parou pra aprender. É. É. Mas, então, eu não consigo ir. Olha. Eu tô entre esses. Eu acho que eu vou de capoeira e taekwondo. Eu gosto. Se tiver vaga, né? E agora? Já fica aí. Tô. 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 voltar de metrô porque era uma locação muito longe de casa e Uber tá caro, né? Gasolina também, então foi a melhor opção. Acabei não mostrando mais nada do meu dia porque, enfim, vi algumas pessoas da minha família, alguns chills e eu tava com muita dor de cabeça quando eu cheguei, então assim, eu queria ficar off mesmo. Hoje eu tenho outro trabalho pra eu fazer, vou fazer um making off. É um trabalho bem de boinha assim, que é a parte de casa aqui também, que eu faço pra um cabeleireiro amigo meu. Agora de manhã eu vou aproveitar um pouquinho que é domingo, o B está no pai que ele fica todo final de semana no pai dele então eu vou aproveitar, ver uma série no meu computadorzinho um pouquinho que eu tô terminando This Is Us que ontem eu fiquei até duas horas da manhã assistindo e chorei muito, meu Deus. Então é isso. Eu vou ver um pouquinho de série agora, deitada na minha cama está bagunçada por conta disso. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, mas vocês sabem, eu não prometo nunca mostrar o meu trabalho assim a fundo porque eu sempre esqueço mas estou me empinhando não é nem só questão de esquecer, né? Mas é porque é muito corrido e aí tem hora que realmente não dá e eu tô sozinha então, tipo, tem que ficar colocando o celular em algum lugar não leva o tripé nem nada assim e eu tenho um pouquinho de vergonha também, confesso vou tentando ir mostrando aos pouquinhos pra vocês um pouquinho mais do meu trabalho hello galera esqueci de gravar aí vou ficar com o óculos assim porque senão eu vou ficar fazendo reflexo mas enfim fui lá trabalhar voltei passei as fotos pro computador tô procurando alguma coisa pra assistir que no momento tô vendo dá pra... não dá pra mudar tô vendo o vlog da Bruna Vieira que eu adoro pedi uma pizza pra comer com o meu irmão porque meus pais não estão em casa hoje foram dar um rolê e é isso hoje não vai ter muito o que mostrar pra vocês não ah lá, toda vez que a gente come pizza é isso eles não sobem na mesa porque a gente não deixa nunca nem na mesa e nem nos balcões da cozinha mas eles ficam ali eu acabei de ficar uns 3 minutos falando coisas muito legais aqui sobre o vlog e tal, etc só que eu gravei em câmera lenta agora o meu irmão chegou e a gente vai comer então eu espero não esquecer essas informações e falar pra vocês depois ao decorrer do vlog agora há pouco eu tava gravando e gravei errado né então eu vou tentar repetir tudo aquilo que eu falei naquele vídeo naquela parte pra vocês de novo enfim, eu decidi fazer voltar a fazer os vlogs na verdade eu nunca fiz muitos vlogs eu acho que fiz uns dois nesse tempo todo de internet mas é que eu percebi que eu consumo muito esse tipo de conteúdo e eu acho muito legal eu adoro acompanhar a vida das pessoas não pra ficar fifizenta sabendo de tudo, etc mas acompanhar a evolução amadurecimento essas coisas eu acho muito legal e aí hoje mesmo eu me deparei com um vídeo que eu tava assistindo de um vlog de uma blogueira que eu sigo da Nanates e ela enfim era um vlog assim normal ela na cidade que ela nasceu e tal contando as coisas da família dela e ela tá vivendo uma fase muito legal hoje em dia e aí logo depois desse vídeo começou um outro bem antiguinho eu acho que deve fazer uns quatro, três anos mais ou menos pelo menos foi antes da pandemia então já faz um tempo e aí ela tava com o cabelo super curtinho no apartamento antigo dela e tal não sei nem se ela tava namorando o noivo dela e aí eu fiquei caramba que legal ver tanta mudança na vida de alguém assim que a gente acompanha, né e aí eu tava pensando quanta coisa aconteceu já na minha vida e não tem nenhum registro não que as pessoas precisem ficar sabendo mas porque eu gosto eu tenho uma parte de mim que gosta dessa nostalgia sabe que a vida e ficar lembrando das coisas não das coisas ruins mas das coisas boas que a gente passa aí eu tava pensando nisso e eu falei vou explicar essa parte do vlog que eu acho que vai ser legal das pessoas saberem sobre isso também e quem sabe aí daqui uns cinco anos dois anos um ano não sei o que me aguarda pra esse ano ainda de vocês verem a diferença e eu ver a diferença quando eu parar pra assistir esses vlogs daqui a um tempo e eu também não sei se alguém vai se identificar mas eu espero que sim e eu espero que daqui a um tempo depois de vários vlogs aí que vocês assistam e me acompanhem vocês possam me lembrar desse primeiro vlog aqui e falam olha Thay lembra aquele dia que você falou olha hoje como que você tá e eu acho que vai ser bem legal vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tinha esquecido que chegou aqui essa semana e eu acabei de falar que eu gosto de lembrar das coisas da vida e isso fez conta uma história né são simplesmente 260 fotos tudo bem tem uma parte aqui que é da minha tia da minha tia Cris mas tem muita foto aqui gente vocês não estão entendendo enfim são várias fotos não só fotos bonitas assim igual essa que a gente tirou no final do ano acho que foi de 2020 pra 2021 mas fotos do dia a dia mesmo tipo essa no parque essa aqui é minha aqui é ano novo essa daqui o dia que ele tomou sorvete o sorvete tava gigante e ele mordeu embaixo ou seja né ele teve que chupar o sorvete inteiro assim em um minuto e o cérebro dele congelou por exemplo essa daqui é uma foto do aniversário de dois anos do Bernardo e eu só tinha no facebook porque o computador que eu tinha acabou quebrando e eu perdi muita foto então assim eu peguei do facebook mesmo consegui imprimir numa resolução até que boa e aí eu fiz isso com um monte de fotos que eu tinha dele desde essa época aqui dele pequenininho e ah essa foto aqui gente com a minha bisa que ela faleceu já então assim só tinha na internet se um dia o facebook acabar o que seriam dessas fotos então fica o aviso aí pra vocês irem imprimir as lembranças de vocês e não deixarem só no computador ou no celular porque não é confiável quer dar oi pro vlog? não não? então tá bom o amecinho de hoje estogonofe né Bernardinho? hum tá bom? nossa melhor coisa melhor coisa? hum muito bom né Bênia? eu amo também comer iranha então vamos a barboleta eu vi e realizar seus exames de análises clínicas do melhor uhul olha o que eu ganhei da 89 garantindo os engraçinhos pro rolê amei funciono a cor demora um pouquinho mas errava tipo assim não é tanto vocês piscaram um estou de cabelo novo nossa tá uma mistura esse cabelo na cozinha da Milena porque é o aniversário dela de Bob de Bob e tábua de frios tábua de frios drinks e é isso tem que comemorar porque dias de glória dias de glória finalmente ó seu presente depois de quantos anos? sei lá uns 3 mais ou menos 4 eu acho obrigada amei amei eu falei pra minha mãe que eu ia no logo ela ficou desacreditada chegamos olapalooza o laguim já tá tocando e eu já tô triste que eu não tô lá mas deu tempo deu tempo de pelo menos ver de ouvir 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 ii obrigado trabalhando só com amigos aqui amigos maravilhoso A risada de fumante Há 30 anos da Milena Olha as duas balinhas de iogurte As balinhas de iogurte esquecidas na bolsa Logo um McDonald's No Lolo E é sobre isso Oito Oito e meio da noite Esperando os últimos shows Serra Vista Challenge o próximo Oito 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 Oito